Boa tarde pessoal, mais uma vez estamos aqui, aqui é Raimi Pereira, seja bem-vindo neste canal. Olha, hoje estamos trazendo aqui mais novidade para vocês, olha aí que beleza, que belezura, olha aí, olha essa máquina, trator robusto, Mass Effect 290, estamos aí mostrando, olha, é um trator forte, é, já é um trator já de mais força, um trator de mais capacidade, é um maior, anteriormente nós mostramos 50, agora estamos mostrando aí uma Mass Effect 290, ó, grade frontal, os pneus tombons, mostrando aqui, daqui a pouquinho nós vamos ligar essa máquina para ver o barulho do poçante, olha aí, ó, os pneus, as rodas de regulagem, para afastar mais para dentro, mais para fora, né, plantar a roda da frente, dianteira, bateria nova, né, todo, todo nos trinques, olha aí, isso aí é o Mass Effect 290, motor Perks, 2,248, 76 cavalos, ano 85, né, o valor vou deixar na descrição, né, o link na descrição, é, para cada um procurar, né, você vai ver aí na tela, que seja o número do telefone também, aí, vamos ligar essa máquina? Espera aí que nós vamos subir lá. Vamos ligar daqui mesmo, vamos conferir aqui, tudo certinho. Olha o barulho da máquina. Mass Effect 290. Liga para nós, nós vamos combinar o preço. Olha aí, ó, é um trator de um Porsche, né, já aguenta fazer um grande trabalho, é. Olha aí, você aí que está assistindo o vídeo, vai, deixa o seu like já, compartilha. Mass Effect 290. Está à venda. Você que está precisando comprar. Então é isso, né. Está aí a máquina, ó. Toda aprumadinho, toda alinhadinho. Vamos subir aqui. Direção hidráulica. Vamos lá, vamos descer. Vamos lá, vamos descer. Então é isso, galera. Mais um vídeo. Você está precisando comprar um trator Mass Effect 290. Essa é a hora. Não perca a oportunidade. Valeu. E agora, vamos?